Olá, torcinho de Capricórnio, bem-vindos. Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Para leituras pessoais, têm tudo no meu site. Uh-lá-lá! Epá! Está tudo no meu site para leituras e clarificarem a vossa situação. Se têm algumas perguntas no amor ou carreira, está lá tudo no site. Aparece aqui e também na descrição abaixo do vídeo tem o meu e-mail e o link para o site. Uau! Também estava assim no do inglês, proteção e bênçãos para vocês mágicas. Muitas bênçãos que vão receber aqui e estão protegidos a nível psíquico e não só proteção de amor e luz. As fadas, os vossos guias espirituais estão-vos a proteger. Está aqui esta energia de resolverem, terem luz numa situação, ok? A situação corrente que precisam de sair talvez da escuridão. Talvez saber o que é que se passa ou talvez uma situação difícil que vai-vos trazer aqui a luz, as fadas, vai-vos iluminar. E flourish é esflorecer, não é? Como se diz em português. Eu acho que é isso, não é? Quando as flores se abrem. Tudo que estava incerto na vossa vida vão ter clarificação. Inspiração está a dizer para brilhar por dentro, não é? Porque só fora a aparência não é suficiente, ok? A vossa beleza está no vosso interior, naquilo que vocês são, a nível... A vossa essência, quem vocês são. Por isso está a dizer para trazerem isso a vossa personalidade, a vossa essência ao de cima para os outros verem, para vocês brilharem dentro para fora. Não de fora para dentro. Dentro para fora. Revelarem a vossa beleza, a true beauty, a vossa verdadeira beleza. Protejam os vossos sonhos e aquilo que já alcançaram e aquilo que querem também alcançar. Às vezes é melhor não falar aquilo que querem fazer e só mostrarem aos outros aquilo que vão fazer. E até vocês estarem prontos de mostrarem, não deixem, não amostrem às outras pessoas. Não deixem estes sonhos também vos escapar por causa dos outros. Cuidem. Capricórnio, meio do mês. Capricórnio, minha lua e meu ascendente. Vamos lá ver também. O ascendente. Vocês podem ver, principalmente o ascendente. A lua para o amor e Vênus também para o amor. Relacionamentos. Ok. Aqui, uau! Não digo amor. O amor está a chegar. Minha mensagem está a chegar de surpresa. Até podem, alguns de vocês, alguém que vos está a dar prendas ou quer-vos dar algo. Quer-vos dar, quer-vos oferecer algo. Mas há aqui uma mensagem de surpresa, uma mensagem de amor. Capricórnio. 7 e 17. Ok. Alguém pode ter de nascer em julho. Se é alguém que nasceu em julho ou nasceu dia 7 ou dia 17. O dia vocês, Capricórnio, 7 de janeiro ou 17 de janeiro. Aqui é alguém que talvez pode ajudar a sair de uma dificuldade. Ou vocês ajudarem alguém aqui que está a passar por alguma dificuldade. Por isso, estendam a vossa caridade. Sejam... É, também estava assim. Esta energia do inglês. Generosos. Vocês estão a querer ser? Ou alguém está a ser generoso com vocês? Capricórnio, meio do mês. Quero ser generoso. Um oficial. Alguém aqui. Ok. Oficial. Para alguns vocês estão a lidar com alguém que é... Até pode ser um gerente, uma... Mas pode estar ligado militar, polícia. Ok. Alguns de vocês podem ter tido problemas com esta figura da autoridade. E é isso que precisam. Precisam de ajuda para resolverem esses problemas com esta pessoa. Mas para os que estão a lidar com alguém que tem esse tipo de emprego. Ou são vocês. Ou tiveram alguém na tropa. Alguém que está até na... Está longe de vocês. Porque está militar. É militar. Está a servir qualquer... You know? Qualquer aí... Qualquer... Como é que se diz? Qualquer trabalho na guerra. Yeah. Porque vem do longe. Do horizonte. Mas está a vir. E tem aqui... A âncora, né? Já não me lembro das palavras em português. Mas... E esta pessoa vem para ficar. Alguém que é para ficar. Alguém que... You know? Tem... Aqui pousa. É um... É uma segurança. Esta âncora é uma segurança. Uma pessoa segura. Ou vocês vão mudar a vossa vida. E vão... Até alguns de vocês estão-se a mudar. E vão... A vossa segurança vai ser noutro sítio. Noutro país. Uh! Fortuna! Ok. Fortuna aqui... E tem... Isto é investirem... Porem tempo na relação ou no vosso trabalho. Ok? Investirem também no vosso... Nos vossos sonhos, como estava aqui. No vosso trabalho. Focarem-se no vosso trabalho. Alguns de vocês estão a lidar com alguém que perdeu o emprego por causa desta situação do vírus ou... E não... Podem ter... Podem ter sido... Alguém próximo ou vocês. Mas vai haver ajuda. Ok? Continuem também a investir nos vossos sonhos. Não desistam. Não desistam. E põem... Agora é melhor... Sabem que agora é a melhor altura para as pessoas deixarem de trabalhar até para os outros. E se têm algum skill, algum talento ou sempre quiseram fazer algo só para vocês ou têm alguma paixão aqui a nível do trabalho, sigam. E esta é a hora propícia para seguirem porque as coisas estão a mudar. Tecnologia, qualquer dia vai haver robôs para todas as coisas. E se vocês não estão a fazer algo para vocês e a nível do trabalho, irão perder aí. E não têm que se focar em agora, talvez acharem essa vossa paixão, começarem o vosso negócio, começarem algo que vocês sempre queriam fazer. E não que irá trazer essa âncora, não é? Essa estabilidade. Eu espero que eu estou a dizer bem essa palavra, não é? Eu acho que é âncora mesmo. Por isso, para dar a estabilidade futura, agora é a altura de pensarem, talvez... Até vou tirar primeiro o propósito. Capricórnio. Porque há muitos empregos que vão... Com a tecnologia agora, vai haver computador a fazer, vai haver robô a fazer delivery, entregar as coisas à porta das pessoas até... Vejam, está nas notícias, está... Quando começa na China, acaba... Vai para os Estados Unidos, vem para a Europa, vai começar tudo a ser assim, não é? As coisas estão a mudar. Temos que mudar com o mundo, não é? Tem que ser. Por isso, é hora de verem aquilo que sempre quiseram fazer. Ah, e alguns de vocês têm aqui medicina. Na área da medicina e na justiça, que é sempre essencial. Isto são as carreiras essenciais e os trabalhos essenciais que não irão ser substituídas as pessoas, não é? Por exemplo, enfermeiros, médicos e... Por isso, se têm esse desejo de se tornarem ou trazerem justiça a alguém, como... Aqui há uma situação na justiça que vai ser curada, ok? Vocês vão ultrapassar essa situação, vai ficar bem. Não vão ter mais problemas. Mas, alguns de vocês, o vosso propósito aqui é trazer injustiça às outras pessoas e proteção às outras pessoas. Por isso, esse tipo de emprego, esse tipo de carreira, sigam, que é essencial. Vocês estão sensíveis e... Não digo... Têm que fazer as mudanças de acordo com... De acordo... Acordem-lhe, é de acordo com o que se passa de momento. Ok? Porque está aqui. Têm que fazer as mudanças e conectem com a vossa... Vocês estão sensíveis, então vão sentir o que é que têm que mudar. Conectem-lhe com a vossa sensibilidade também e a vossa intuição. Me está a dizer... Alguns de vocês é a vossa expressão criativa, artística. Pode ser algo criativo que vocês possam fazer. A vossa alma também quer se expressar. Então, expressem, não é? Criatividade, entretimento... Esse ramo aí também é seguro. Capricórnio. Tem aqui o cavaleiro de espadas revertido. Está a dizer para não se mandarem de cabeça com ninguém. Mas alguns de vocês estão a lidar com o signo de aquário, principalmente. O gêmeos Libra também tem a de paus no passado revertida. Houve falta de motivação. Falta de... E não terem aquela... Aquela garra para ir atrás daquilo que querem. Dos vossos sonhos. A estrela. Os vossos sonhos. A esperança também. Vocês têm que ter mais esperança naquilo. E as mudanças têm que as que fazer. Porque ainda está revertido. No futuro próximo, se eu não vos disser, vocês não mudam. Está assim, não é? Então, vou ter que dizer mais uma vez. Capricórnio. A transformação está a acontecer. Tem que fazer as mudanças de acordo com o que se passa. Tem que ver aquilo que tem que mudar. E não agarrarem só... Ou que já não dá. Ok? Seja em qual situação for. Sentimental. Carreira. Tudo. Isto é... Energia geral. Ok? Na vossa mente, como é que eu vou andar em frente? Como é que eu vou aqui? Alguns de vocês estão a lidar... Reinhadores. É um trocinho de terra. Touro. Virgem Capricórnio. Seja em qual é o seio de espadas revertido. A situação difícil a nível financeiro. E não. Talvez está bem. Está mal. Está assim. Como é que vão andar em frente? Então, vejo aqui vocês a fazerem, a pensarem de uma maneira em voltarem os hábitos antigos ou irão voltarem a que alguém a nível emocional e não conseguirem deixar uma pessoa para trás. Um mais, um mais. Que é... Três de ouros. Ok. Estão a ver estudar. Estudar e trabalho. Estudar e trabalho. Alguns de vocês precisam estudar para terem um melhor trabalho. Outros de vocês, o par de espadas aqui com o três de ouros. Havia alguém que não sabia aquilo que queria. Até pode ser bastante novo. Vocês estavam a lidar ou são vocês? E o três de ouros. Terem que ser mais consistentes em termos de... Desta relação. Ok. Terem que trabalhar em conjunto. Há aqui ideias novas, mas são ideias que vocês não põem em prática. Ou pensam e depois desistem. Até na vossa relação. Ou alguém que é assim com vocês. Há fala, depois já não fala. E... Aqui também. Esta pessoa está-vos a estudar. Ou vocês estão a estudar a situação. A relação. Alguns até pensam que há outra pessoa envolvida. Porque esta pessoa pode ter filhos. Tem que os filhos... Pode ter um filho. Um filho ou dois. Uma filha, principalmente. E... Pode ser que... Alguns de vocês pensam que isto é um triângulo amoroso. Ou há outra pessoa envolvida. Vamos ver. Capricórnio, meio do mês. Há demoras para terem aquilo que querem. Ok. E no do inglês havia até setembro. Agosto. Meio... Ai. Fim de agosto. Setembro. Nove de ouros. Ok. Alguns de vocês estão a decidir em estarem solteiros. Com a energia de independente aqui. E a demora. Alguns de vocês é a demora de esta estabilidade financeira. Ok. Vão atingir isso. Vai... Está lá. Mas só que há algumas demoras. Há algum progresso que está um pouco slow. Está um pouco devagar. Vejo que alguns de vocês... Ou esta pessoa não está a investir o tempo. Ou vocês não estão a investir o tempo nesta relação. Porque pode ser talvez até uma relação que é de alguém... Alguém que até pode fazer surf. Ou do país. De um país que fazem muito surf. Pode ter mar. Ou seja, ou esta pessoa... Três de paus revertido. É. Mas vocês não estão a ver a longo termo aqui. Pode ser só uma amizade entre vocês. Ou estão até... A ter essa... Essa atitude. Vamos só estar como amigos. Porque de momento não estou a ver aqui... Como poderemos estar juntos a longo termo. Esta âncora. Não é? Tudo sobre essa estabilidade. Essa estabilidade aí. Que até pode ser aquilo que vos falta. Ou que falta essa pessoa. E... O processo é em... Ganhar a independência. Estar independentes um do outro. Até chegarem a essa... A essa segurança. Que é isto. Esta estabilidade. Mas um de vocês pode já estar. Ok? Um de vocês já pode ser independente. Mas há aqui diferencialidade. Para alguns de vocês. Com o pares de espadas. Pode ser uma pessoa mais nova do que outra. Há aqui também interferência e manipulação de outras pessoas na fundação do momento que faz esta pessoa rejeitar vocês ou vocês rejeitarem. Tem que câncer escorpião e escorpião ou aris. Aris. Também gêmeos. Pode ser. Isto pode ser as pessoas envolvidas. Porque tem mais do que uma pessoa aqui. Até podem ser amigos. A darem opinião. A quererem rejeição. Que vocês rejeitem. Ou não. Rejeitem a amizade. Tem aqui sim de escorpião ou aquário. Vamos ver. Carta da morte revertida. Vocês não conseguem criar essa mudança ou ver que esta pessoa muda. Ok? Não vê mudança na pessoa. E a mudança poderá ser que ainda está demorada. Ainda está devagar aqui. Que é só uma amizade colorida. Manter uma situação de amantes. Mas há preocupação. O que é que esta pessoa está a fazer? O que é que... You know? Ao mesmo tempo. Traição. E alguns de vocês nem estão a ver essa traição. Que a pessoa ainda não mudou. Que a pessoa... You know? Até com este... Ou até estão a não querer... Não quererem ver. Sabem, mas não querem ver. Alguém aqui sabe? Vocês não estão a ser honestos, mas não querem ver. Mais vale não ver. Coração que... Coração que não vê... Como é que se diz? Coração... Olhos que não vêem... Coração... Ai. Coração que não sente. Como é que é? Coração que não vê... Não. Como é que se diz? O que os olhos não vêem... O coração não sente. Ah. É isso. O que os olhos não vêem... Capricórnio... O coração não sente. O coração não está aqui ainda. Vamos lá ver... Se ele sai. E aí... Alguns de vocês estão a tentar... Vêem-se que... E não querem seguir esta situação difícil até... De saberem... De saberem, mas não quererem ver... A dificuldade de lidar com esta pessoa ou esta... Traz... Alguém traz square. Não tem que ser amor. Pode ser até amigos, ok? Tenham oito de paus e... O carro... A viagem... Deixem-se de estar à espera. Ok. Alguns de vocês é... Mesmo... Viagem até... Alguns de vocês estão à espera... Que as coisas andem em frente com o signo de câncer, principalmente. Mas isto também é um equilíbrio entre... entre a vossa relação, bem e mal, ok? Bem ou mal. O enforcado está revertido, por isso... Já não está pendurado. Irá avançar. E é esse o vosso desejo. Em avançar com esta situação. Mas há... Sentem-se limitados. Ao mesmo tempo, isto é vocês sentirem-se limitados. Não poderem fazer mais. O irmita é acharem essa luz, acharem essa guia e está aqui. Satisfazerem-se a vocês mesmo a nível... Estão a ver? Setembro. Agosto. Final de agosto, setembro. Vão ter o que desejam. Final de agosto, setembro. Que é quando começa a virgem. Alguns de vocês estão a lidar com o signo de virgem. E até lá há essa indecisão, há essa... Jogar com duas pessoas, jogar com duas situações aqui. E o julgamento irá acontecer, talvez, uma segunda chance. Ou vocês conseguirem, e não, libertarem-se... O julgamento é a decisão final. Decisão final. Estarem juntos. Ficarem juntos aqui. E também, a nível daquilo que querem, irá haver... Pode ser jurídico também, julgamento final. E vai ser aqui como vocês desejam. E o mundo. Uau! Uma nova fase, um novo ciclo. Na vossa vida. E o mundo. Explorarem o mundo. Alguns de vocês até estão à espera de poderem viajar, terem visa, etc. Capricórnio, meio do mês. Codependência. Primeiro, há aqui algumas coisas a afetar este relacionamento. Isto é um romance de uma vida, ou de mais vidas. Conhecerem-se bem um ao outro. Revelarem. E o laço ficar forte, para poderem tomar controle da vossa vida. Ok? Estão a ver a limitação. Há aqui a limitação. E fatores religiosos. Alguns de vocês têm diferente religião, ou crenças. Pode ser também diferença de idade, diferença de cultura. Podem falar uma língua diferente, também. Para tomarem controle da vossa vida. Aqui. Podem estar em diferentes caminhos. Terem que andar diferentes caminhos antes de se unirem. Isto até é uma chama gêmea. Alguns de vocês estão a lidar com uma chama gêmea. Energia dos amantes, aqui. Gêmeos. A chama gêmea. Uau! Chamem a vossa alma gêmea. Para alguns de vocês a chama gêmea. Com afirmações. Visualizem. Aqui esta pessoa já está a visualizar vocês os dois juntos. Ou vocês já visualizaram isto, ok? Na vossa mente. Já viram como é que vai ser. Entre vocês. Já visualizaram. Só falta manifestar. Só falta as coisas acontecerem. Deixem de controlar. Deixem a situação andar naturalmente. Ou esta pessoa precisa também de deixar com que esta relação unfold. Desembrulha. Desembrulhar naturalmente. Para que não haja aqui nenhum tipo de situação tóxica. Que pode ficar um pouco tóxico por causa de quererem controlar um ao outro. Ou quererem controlar o desfecho. Ou querem mais rápido. Mais devagar. Ou querem que as coisas vão de uma maneira. Mas é. Alguns de vocês é isso, não é? Têm que deixar as coisas acontecerem. Mas ao mesmo tempo está aqui. Fortalecerem o vosso laço. Não é? Enquanto estão pendurados. Ouvi. Alguns de vocês estão pendurados. Estão nessa energia do enfocado. Mas agora assim. Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar de haver penduração. Estarem pendurados. Alguns de vocês até em julho. Se não estão a lidar com o signo de câncer. Em julho. Temos também. Para alguns de vocês. Final de agosto. Ou setembro. Por isso. As coisas podem acontecer. Aí. Transformação. Mudança. Um ciclo. Uma nova fase. Para vocês. Também a trazer mais abundância aqui. A nível financeiro. Muito obrigado. Capricórnio. Tudo bom, tá? Fiquem bem. Tchau, tchau.